O terremoto no Paquistão deixou mais de 100 mil mortos. Então Nossa Senhora faz uma profecia para o Paquistão, menos de 10 dias, essa profecia se cumpre. Então é preciso que a gente pare para pensar em tudo aquilo que está sendo dito. E eu não posso deixar de lembrar vocês o acontecimento que nós tivemos aqui no Nordeste. Infelizmente, fomos abatidos com uma grande tragédia no Nordeste, agora em 2010, em Pernambuco e em Alagoas. Cidades foram destruídas. Há profecias de Nossa Senhora Anguera em que ela disse, o terror chegará ao Brasil por meio da água, pequenas e grandes cidades serão destruídas. Então nós precisamos realmente repensar em tudo isso e procurar, na medida do possível, nos voltar para Deus. Estamos tendo a grande oportunidade de ir a Jesus. E Nossa Senhora quer nos levar para o filho dela. Ela mesma disse, eu vim do céu para conduzir-vos ao meu filho Jesus. E se ela veio para nos conduzir, vamos ser dóceis a esta mãe, que com certeza vai nos levar para aquele que tem palavras de vida eterna. Além de profecias para o Paquistão, né, e para tantos lugares do mundo, eu quero pedir as orações de vocês para todos esses lugares que Nossa Senhora falou nas mensagens dela. Me preocupa também, em cinco dias, no intervalo de cinco dias, aparecer nas mensagens a cidade, a capital, né, de Portugal, Lisboa, duas vezes. Aparece Lisboa quando ela faz a profecia para o Chile, que aconteceu este ano, e para a Ilha da Madeira, que também já aconteceu. Então, quando ela cita o Chile, dia 16 de janeiro, repito, de 2010, aparece Lisboa. Cinco dias depois, ela cita a Ilha da Madeira e cita Lisboa de novo. Só que em 2005, ela já citava Lisboa também, com palavras bem semelhantes, e ela deixa claro nas mensagens dela, pelas palavras, você entende, de que a profecia para Lisboa, o que ela está falando, é um terremoto. Então, vamos rezar e pedir a Deus que haja misericórdia em favor de todos os nossos irmãos portugueses. Porque eu sempre digo, Brasil e Portugal, duas pátrias e uma só família. Então, que nós possamos nos irmanar na oração com o mundo inteiro, e aqui de modo especial falando com os nossos irmãos portugueses. Há também profecias que ficam claras com a tragédia de Santa Catarina, de 2008, onde ela chega a citar a cidade de Palhoça, em Santa Catarina, cita também Entre Rios, e há uma mesma, nessa mesma mensagem, uma profecia falando para Porto Seguro, né, que é aqui no estado da Bahia. Então, vocês lembram o que aconteceu em dezembro de 2008, lá em Santa Catarina, aquela grande tragédia que vitimou várias pessoas. E curioso é que a mensagem de Nossa Senhora, uma foi dada num dia de sábado e a outra num dia de domingo. No sábado, ela cita a cidade de Palhoça e no domingo ela cita Florianópolis, que é a capital. E nós vimos tudo isso acontecer. Então, podemos realmente refletir sobre tudo isso que estamos dizendo aqui. Convido você a fazer uma reflexão sobre a sua vida, sobre a sua caminhada para Deus. E voltar, é tempo de volta. E voltar, é tempo de volta. E voltar, é tempo de volta. E voltar, é tempo de volta.